Semana passada eu bati um papo com um dos maiores compositores da música brasileira. São 50 anos de carreira e não dava realmente pra contar essa história num só programa. Aí eu convidei, o convidei pra gente continuar o papo essa semana e estamos aqui de volta. Vai lá, Cola! Continuando. Tanta coisa pra dizer, tanta coisa eu calei, foi por medo de sofrer que eu sofri. Foi pensando em me guardar e querendo não querer. Me dizendo pra esquecer, foi pensando só em mim, que eu pensei só em você. Foi tentando me afastar, foi negando o meu amor. Foi por não querer amar que eu amei você. São mais de 3 mil músicas compostas. Mais de 40 músicas gravadas pelo rei Roberto Carlos. Me fala aí como é que é a sua relação com Roberto Carlos, porque você é o compositor predileto dele. Me fala como é que é essa relação de vocês. De fã pra ídolo, entendeu? Eu sou fã do Roberto. Eu sou fã, talvez o maior fã que ele tem sou eu. Eu adoro escutar o Roberto cantar. Eu acho o Roberto o maior ator brasileiro, principalmente. Porque ele transforma qualquer coisa que se diga em obra-prima. A palavra na voz dele tem outro sentido, outro sabor, outro valor. Entende? Em 1977, o Roberto grava uma música sua que explode no Brasil inteiro. A repercussão é tão grande que ela é regravada em vários idiomas no mundo inteiro. Falando sério. Me fala dessa composição. Fala sério dessa composição aí. Falando sério, foi a primeira música que eu toquei no programa passado. Isso. Falando sério. Falando sério, a história do Falando Sério foi ótima também. Recém-formado, advogado. Então eu ia para o fórum, tinha pouca coisa para fazer, então duas horas da tarde eu já estava em casa. Ia para casa fazer o quê? Tocar violão. E tinha um vizinho meu, que era um cara muito grande, muito alto, muito forte, um cara fechado. E era casado com uma menina muito bonita. Mas muito bonita a menina. Daquela que é difícil você não olhar. Mas eu já sabendo quem ele era e o tamanho dele também, eu já passava de olho baixo aqui assim, nem olhava para ela, nunca olhava para ela. Um dia eu estou chegando em casa, saio do elevador, está ela na porta do apartamento dela tomando café. Oi, Carlinho. Eu falei, oi. Acabei de passar um cafezinho, você quer? Eu quero. Ela foi lá dentro, pegou um café, trouxe, tomou um café. Começou uma conversa, um tabelão de papo. E ela era interessantíssima. Só que aí, de repente, eu lembrei do cara. Eu falei, vai dar certo não. Pedi licença, voltei, teve um apartamento lá e fiquei lá. Dia seguinte, quando eu chego, está ela de novo. Ah, fiz um bolinho, sei o que, mas quer? Falei, caramba, quero. Ela foi lá, pegou o café, um bolinho e tal, ficamos conversando ali na porta. Falei, bom, eu vou mudar a hora para chegar em casa, porque isso não vai dar certo. E eu, uma secura miserável, rapaz. E aquela coisa linda ali. Aí, dia seguinte, eu cheguei bem mais cedo e já entrei e fiquei lá dentro, o candelão baixinho e tal. Aí falei assim, quando ela, eu vou sair fora dessa menina, eu vou sair de um jeito que ela nunca mais vai esquecer na vida. Aí, escrevi a letra, estou falando sério. Aí, passou um tempo, não chegava, não era bom, estou com a minha campainha. Está ela, estou com a campainha. Oi, estava ela com um pratinho, um cafezinho, um bolinho. Trouxe para você. Falei, vai bem, entra. Mas antes de comer o teu bolinho, tomar o teu cafezinho, eu queria mostrar uma música que eu fiz para você. Aí, comecei a tocar, quando chegou, eu não queria ser mais um programa, não sei o que lá. E a mulher levantou, bateu a porta, foi embora, graças a Deus. Foi mesmo. E aí, essa música é gravada pelo rei e foi gravada em vários idiomas, por outros intérpretes. Foi um monte de cantores estrangeiros. Agora, o último foi a Diane Warwick, né? Me responde uma coisa, Cola. Por que que as músicas de amor falam sempre ou quase sempre de amores que se foram, de amores que fracassaram? Isso é uma... o sofrimento traz inspiração? Traz. Traz sim. E é por isso que as músicas falam de amores... Mas nem sempre, nem sempre falam só de tristeza, não. Não é na maioria, eu falo. Deixa eu ver, as minhas falam. É, né? Põe, mostra aí. Quem ama, dá vexame, gasta o que não pode. Faz o que não deve, escreve sem ler. Quem ama, esquece a chave quando bate a porta. Quem ama, fecha os olhos, reza e manda ver. E a gente, por amor, põe a mão em cumbuca, se arrisca, vai à luta e faz acontecer. Castigo de quem ama, dói, mas não machuca. Deus põe a mão por baixo, para proteger. Senta-se, acomoda à vontade. Tá em casa, com um copo. Dá um tempo que a tristeza vai passar. Deixa pra amanhã tem muito tempo. O que vale é o sentimento. E o amor que a gente tem no coração. Você acaba dando um jeito de me dominar. Eu não resisto. Parece que você foi feita pra me conquistar. Ah, eu desisto. Sabe que eu sempre acabo te dizendo sim. Faz o convite. Apala minhas estruturas, faz desmoronar. Toda vez que você vem e me faz um carinho Sabe que me leva para um mau caminho Com você eu quero tudo e morro de prazer A cabeça fica louca de te desejar Tristeza vai embora, é só você chegar Sem teu amor, sem teu chame, não dá pra ficar Vai pra aí, vou cantar um monte de zambinha Muito bom, muito bom Olha isso aqui, por exemplo Tão só, tão só Meus sonhos se perderam no momento Em que você me disse a Deus Tão só, tão só Me acostumei a ver a vida Pela luz dos olhos teus E bota mel na minha boca E me diz que não E gosta de atiçar o fundo Você costuma dizer que cantar não lhe encanta tanto Que você gosta mesmo é de compor É de compor Mas em 2009, até contra a sua vontade Forçado pela sua família Você resolve presentear o grande público Com essa pérola que já faz parte do meu acervo Há três anos que eu consegui E eu recomendo ao público da história da música Carlos Kola, 50 anos de música Eu queria que você me falasse desse DVD Da história desse DVD Bom, eu estava há dez anos praticamente sem cantar Aí eu arrumei uma namorada Quer dizer Arrumei uma parceira Que veio aqui trazer uma Uma ideia de uma música Que acabamos fazendo Acabamos tendo sucesso E a gente acabou namorando e tal E ela se entusiasmou E resolveu que ia fazer esse show E saiu feito doida Uma menina de 22 anos Que movimentou o Rio de Janeiro inteiro E movimentou Arrumou dinheiro, arrumou tudo Um instantinho fez esse Essa pérola Essa pérola Foi lá chamar meus amigos Alguns convidados aqui Como Luiz Carlos Miele Que apresenta O saudoso Luiz Carlos Miele Agnaldo Timóteo Alcione cantou também Só que não pode aparecer Alcione E mais um monte Sulivan, Rick Wallen Vando Olha, esse show aí durou quatro horas e meia É mesmo Terminamos esse show Eu e Vando, bêbados, deitados no palco Isso foi no Vivo Rio, né? Vivo Rio, é É, muito bacana Ninguém ia embora, rapaz Foi uma loucura Você falou do Vando O saudoso Vando Que passou aqui pela história da música Como é que era a relação sua com o Vando? O Vando era meu irmão Entende? É... Aquele irmão que te liga Que... Te cobra coisas Por exemplo, o Vando se preocupava com a minha saúde Levava para o médico Queria que eu me cuidasse Era um amigo querido Mas querido que você não tem ideia Me chamou para ser padre do casamento dele A gente... A gente... Aí, infelizmente... Infelizmente foi embora Ou felizmente porque... Acho que morrer cedo também é bênção, sabe? Você acha, é? Também é Porque tem gente que veio aqui para brilhar e ir embora Ele foi um desses meteoros Passou, fez muito sucesso Passou, iluminou Fez muita gente feliz Foi muito feliz Só fez o bem Era um ser humano doce Aquela imagem de garanhão Aquilo era tudo fachada Ele, na verdade, era um romântico puro Ficou apaixonado por uma mulher Há anos e anos e anos e anos A ponto de... Ele tinha timidez Diz que ela era mais nova que ele Ele tinha timidez de chegar nela e tudo mais Eu fui meio cupido dos dois dele Me fala uma coisa Como é que você, com um repertório tão rico Conseguiu fazer essa seleção Para tirar 20 músicas? Qual foi o critério que você usou Para tirar só 20 músicas para esse DVD? Então foi assim Os primeiros que entraram na cabeça Não teve nenhum critério A melhor Eu sei que o compositor A composição O compositor costuma dizer Que a composição é como um filho Você não tem uma que você gosta mais ou menos Você gosta de todas Mas aqui não foi a seleção das melhores Que você acha no seu ponto de vista? Não? Não foi as que eu sabia cantar Ah, tá Eu sabia a letra de cor, pelo menos Teve uma aí que eu ainda tive que aprender a letra Porque eu não sei as letras Eu tô aqui pra sofrer Vou sentir saudade pra mim Quero ser feliz Vai, vai, tristeza Não precisa voltar Eu tô aqui pra sofrer Eu tô aqui pra sofrer Não me diga que não E nem me diga sim Cantem comigo Vamos lá Eu tô aqui pra sofrer Eu tô aqui pra sofrer São muitos E todos eles importantes pra caramba Me falo uma coisa Quando você compõe uma música assim que, por exemplo, pra Sandra de Sar Você tá compondo uma música Você mira no intérprete Essa aqui é pra fulano É a cara dela Ou não Você faz a música E depois você Vê pra quem vai dar a música pra cantar Como é que acontece essa parceria entre você, o compositor, e o intérprete? Bom, tem dois cantores que eu uso demais pra compor Eu uso a voz deles como instrumento Que é o Roberto e o Cione Esses dois Hoje em dia também eu tô usando a voz do Bruno e o Arrone Do Bruno Como instrumento Como é que é? Por exemplo, o Roberto e o C A nota mais grave e a mais aguda que ele dá bem Ele tem uma extensão imensa Mas tem uma determinada região da textura dele Que é mais brilhante, mais bonita Então o que eu compuser naquilo ali Vai ressaltar muito mais Esse é o Roberto A Alcione, por exemplo, não precisa disso Porque ela Aqui, aqui É a mesma coisa Pra ela Ela vai buscar Meu Deus do céu Aí você compõe e você liga pra ela Alcione, eu compus aqui uma música que é a tua cara Como é que acontece? Não ligo não Não ligo não Não ligo não Não? Não Não ofereço E como é que acontece? Ela lhe procura? Como é? Quando me pedem eu dou Fica guardada a música Eu sou que nem moça direito Só dou quando pedem Me fala uma coisa A música brasileira Passa pelo momento completamente diferente A década de 80 Eu costumo dizer Que foi uma das décadas de ouro Da música brasileira e da música mundial Foi quando todos os grandes cantores brasileiros Estouraram, né? Através da divulgação das gravadoras Hoje a coisa ficou mais democrática Você grava num home studio no quarto Joga nas redes sociais A música vai pelo mundo inteiro Porém não tem a divulgação massificada Que era na época da década de 80 Feita pelas gravadoras Como é que você vê o atual momento da música Das composições? A música está exatamente do jeito que o mundo está Você nota Na década de 40 Os cantores eram Bing Crosby Nelson Gonçalves Todos cantavam Aí foi subindo Foi subindo Foi subindo Eles estão cantando aqui Você pega Os meninos mais novos O Verde Safadão O próprio Essa turma toda Mais nova Canta muito lá no agudo A mesma coisa o carro O carro andava Mais devagar Hoje anda muito mais depressa A nossa vida A comunicação É tudo muito mais rápido Tudo gira Muito mais depressa Quando gira mais depressa Fica mais agudo Menos profundo Isso em tudo O conhecimento também O conhecimento hoje é raso A mente humana Capta muito pouca coisa Porque Quando você digita Não é a mesma coisa Quando você escreve Isso até é experiência feita Então hoje eu por exemplo Tenho acesso a todo O conhecimento do mundo Eu não vivo sem um computador Eu vivo aqui embaixo Trancado Em uma saletinha Eu e um computador E um telão enorme E ficamos lá Nós Uma maravilha de mundo Porque eu não tenho Mais dúvidas de nada Tudo que eu quero Está ao meu alcance É só saber perguntar Que o computador te responde Eu tenho acesso Aos maiores cérebros Do mundo hoje Então hoje é uma maravilha Eu sou fascinado por isso Quero viver muito Para cada vez Para ver toda essa maravilha O conhecimento Cara Isso é deslumbrante É verdade E a música Ela vai se transformando Em mais um apêndice Ela já foi A peça principal O teatro sempre foi o principal E a música Ao lado dele Hoje além do teatro E da música Temos os jogos eletrônicos Temos toda essa parafernália eletrônica Que é fascinante também E a música está aí também Servindo de fundo Qualquer joguinho eletrônico tem música Tudo tem música Mas ela está tomando um outro sentido A música por si só Ela está perdendo muito espaço Mas a mim não atinge Porque eu tenho a sorte De ter o nome feito antes Mas a turma nova sofre muito Sofre, né? Vamos fazer o seguinte Que é que a gente pode ouvir De mais um grande sucesso seu Alguma coisa que o Emílio gravou O que é que o Emílio gravou seu De grande sucesso? Emílio só gravou duas músicas minhas Uma foi Verdade Chinesa E uma outra chamada Tá Tudo Errado Que também é minha com o Gilson Tá tudo errado entre nós Não pode, né? Tá tudo errado entre nós Não dá pra consertar A emoção não acabou Não dá pra disfarçar Não sei por que não te esqueço E você não esquece Quando a cabeça não pensa O corpo padece Eu não te amo E você não me ama Eu te desejo e você me deseja Não te chamo É você que me chama Me odeia, me abraça e me beija A gente já se deixou tantas vezes E o nosso adeus já perdeu a moral Que amor é esse Que faz tanto bem e que faz tanto mal Fala, qual é o seu Fora o Roberto Carlos Qual é o seu intérprete predileto? É o Roberto Carlos mesmo, sabia? É o Roberto? É pra mim É uma aula do mundo pra mim Mas aí tem outros que gravaram Por exemplo, a Alcione gravou muita coisa Mas é mulher Falava o homem Alcione é deslumbrante também Mostra alguma coisa E aí a Sandra Alcione Fafá Joana Tem mulheria Um deslumbrante aí, né? Deixa eu escolher aqui uma música Que tá hoje aqui Pra gente cantar Pra você cantar agora aqui Que tá aqui no DVD Que eu gosto Por exemplo Solidão você já cantou Já cantou Solidão? Já, já Posso escolher uma? Escolha Então tá Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai lhe dar O que eu dei Podem lhe dar até algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar com um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você é um gentleman É uma pessoa incrível Obrigado Adorei te receber Obrigado E adorei teu programa Você realmente sabe o que está fazendo A Recife que é verdadeiríssima E muito obrigado a todos vocês Tenham todos uma boa noite E deixa eu dar um abraço especial Nesse povo deslumbrante do Ceará Oh coisa linda Vamos lá Vamos encerrar com música então Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa Não me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar os sonhos que me deu Nem quanta insegurança me deixou O adeus Amei você Sem truques Sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje eu posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara E era bijuteria Na mentira das palavras doces De calor no seu olhar Um frio A beleza do teu rosto esconde Um coração vazio Bom demais Valeu Cola Grande abraço E aí E aí